Olá pessoal, bora lá fazer essa batata com abobrinha e pimentão gratinados, gente, com um toquinho de bacon, um requeijão e um queijinho por cima, maravilhoso, gente, uma delícia, bora lá então para os ingredientes. Aqui eu tenho 10 batatas médias que eu já as cozinhei até ficarem macias, nesse ponto aqui que você enfia a faca, né, ela entra com facilidade, mas ela não despedaça. Agora eu vou descascar as aqui todas, né, e vou cortar em rodelinhas de aproximadamente 1 centímetro aí, eu já vou arrumando aqui no meu refratário. Olha só, essa é uma receita super prática que você pode fazer também com antecedência. Olha só como ficaram as minhas aqui. Agora eu já peguei uma abobrinha média aqui e meio pimentão vermelho. Eu vou cortar aqui em rodelinhas, né, as abobrinhas, né, aproximadamente meio centímetros e os pimentões eu vou cortar aqui em cubinhos menores. Olha só, assim, gente, a minha assadeira aqui, ela mede 19 por 30. Agora eu vou intercalando aqui as abobrinhas entre as batatas. Olha só que fácil, gente, super prática de fazer. Se você tiver mais abobrinha aí pra intercalar em cada fatia, em cada fatia de batata, né, fique à vontade. Eu como só tinha uma aqui, eu vou intercalar mais ou menos assim. E se vocês também quiserem adicionar berinjela e tomate aqui, gente, também fica uma delícia. Agora eu vou só picar aqui os pimentões por cima. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, mas se vocês quiserem, pode variar aí. Agora eu tenho aqui, é, alecrim, o meu aqui é desidratado, mas se você tiver o fresco, também pode adicionar. Aqui eu tenho 200 gramas de bacon bem picadinho, que eu levei ao micro-ondas por 3 minutos. Agora eu vou espalhar aqui por cima das batatas, deixando uma pontinha ali, né, porque tem gente aqui em casa que não come o bacon. Então eu vou deixar uma pontinha assim. Eu vou colocar todo esse caldinho aqui que saiu do bacon, né, pra aproveitar todo o sabor. Lembrando que você aqui também pode variar, substituindo o bacon por paio ou calabresa bem picadinho. Ou também pode ser frango, gente, desfiado. Olha só, vou espalhar bem, ajeitar aqui. E em seguida eu vou pegar um azeite, né, e vou regar aqui por cima, gente. Vou regar com bastante azeite. Agora eu vou salpicar um pouquinho de sal aqui, principalmente aqui onde eu não coloquei o bacon, né, lembrando que o bacon já é salgado. E em seguida eu vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus de 10 a 15 minutos. Olha só, só pra ele dar uma murchadinha e uma leve dourada aqui no bacon e nas batatas. E agora sim eu venho com o requeijão cremoso. Eu tô utilizando aqui um copinho de 180 gramas. Vou colocar aqui só em cima das fileiras. E em seguida já vou adicionar a mussarela. A mussarela que eu costumo ralar em casa, gente, eu vou utilizar aqui 200 gramas de mussarela. Lembrando que aqui é totalmente opcional. Se você quiser agregar mais, acrescentar mais, tanto o requeijão quanto a mussarela, né, aí vai da sua preferência. Vou polvilhar bem aqui por cima e vou levar ao forno novamente por aproximadamente 10 a 15 minutos só pra derreter o queijo. Olha só que delícia que fica, gente. Lembrando que essa é uma receita que você pode fazer com antecedência aí. Gente, eu gosto desse ponto aqui, mas se você quiser deixar mais tempo pra formar aquela crostinha, fica à vontade. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.